Fala galera, olha só, hoje eu tô de blusa moletom, capuz, por quê? Porque hoje é dia da porrada, hoje é dia que o couro vai comer, gente, hoje eu vou lutar. O Ronaldo Jacaré do UFC, que esses dias é um pau no Chris Weidman, é? E ele é um dos próximos desafiantes ao cinturão do UFC, provavelmente vai ganhar porque ele luta demais. Só que antes, vai ter que lutar comigo, fio, e hoje eu tô pra brincadeira não. Pensa num bicho que tá com fome, tô longe de casa, com saudade da família, e ele vai apanhar feito criança, gente, quando é pega fazendo coisa errada pelos pais. Ou seja, apanhar de cinta e de chinelo, hoje vai chegar perto da morte, jacaré, você se prepara, fio, não tem medo de você não, fio, não tem medo não, parceiro. Vamos pro pau, vem aí. E aí galera, tamo no caminho, aqui tá dando 40 minutos até a academia, 40 minutos de preparação, coisa mental aqui, ó, é tudo mente. Talvez o físico meu não seja igual ao dele, porque eu não treino sempre igual a ele. Mas aqui dentro, meu querido, aqui é muito mais forte, jacaré, se prepara que hoje o bicho vai pegar. Deixa eu ficar concentrando aqui, que eu tô com um pouquinho de vontade de fazer um pouco, mas tô pronto. Não precisa acelerar muito não, vamos, calma, viu, não precisa correr não. Chegamos aqui, o cara já tá me esperando, tá pronto pra levar uma sova, mano? Não tem risinho não, cara. E aí galera, você não tá com medo nadinha? Daqui a pouco vai começar a pancadaria. Vai falar, você não tá com medo nada? Tampou. Amor, né? Achei, tá muito tranquilo, sorridente. Olha o tamanho, cara, olha isso. Não, não, fica em pé, fica em pé na mão. Olha isso, cara. Tem que ter medo, tem que ter respeito. Olha, gente, o acaré quer agradar agora, deu a camiseta de presente da última luta dele com o Chris Wagner. Pra não pegar a porrada, cara. E agora o boné do UFC, mano, não adianta, você vai levar uma sova hoje. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Que da hora, cara, curti demais, jogando os brindes já. Vou deixar ele me bater agora. Olha, ele tá explicando. Ele vai dar um soco num lugar aqui que vai doer muito. Ou não? Vai doer. Vamos ver, vai, vamos ver. Pode, eu vou dar pra dar. Pode. Pode, pode, pode. Ai! Eu nem bati forte, cara. Eu nem bati na cara dele. Eu não bati forte, cara. Ai, mano, onde que é esse lugar? O que é esse daqui? Que hora, o que era? Fala de papo. Mano, dá uma sensação, parece eu morrer, velho. E olha que eu tava com o abdome travado. O que é que eu acho, velho? O rim? É, lembra que é? O rim é aqui? É. Meu Deus, cara, que animal. Beleza. É injusto. Não, mas olha só. Eu não sei onde bater. Ele sabe. Não, mas ele falou, não, vou lutar. Eu falei, me dá um soco forte só. Mas não tava valendo, eu não sabia. Não, não bati forte. Gente, essa recepção não foi legal, não. Porque ele me pegou desprevenido. Eu deixei essa pra ver, mas agora ele vai ver. Agora ele vai pegar fogo, cara. Agora o bicho vai pegar fogo aqui. Vocês se preparam, jacaré. Eu vou devolver. Nada fica de graça nessa vida. Nada. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu tô pensando o que eu plantei pra tá colhendo isso. Olha lá, tá pondo meinha, tênizinho. Eu tô descalço. Porque pra mim, filho, o jeito que dá, a gente não tem essa frescura, não. Tá se preparando demais. Cara, pra porrada sair mais forte. Cara, você tá se preparando demais pra levar um couro, mano. Ai, que frango. Você acha que eu tenho medo disso daí? Fala a verdade, ó. Você tem um milhão de dólares. Você põe em mim ou nele? Você tá comigo. Você tá comigo, cara. Não fala de novo. Vai, vai falar de novo. O pessoal vai seguir, vai ficar chato. Vai. Você tem um milhão de dólares. Você põe em mim ou nele? Você aposta em quem? Você tem um milhão de dólares. Você aposta em mim ou nele? Ah, eu vou deixar comigo mesmo. Você vai deixar que você... Ah, mano. Ninguém bota fé em mim, Jacaré. Não, ele é o cara que perde dinheiro. Ele é o cara que ganha dinheiro. Ele vai perder. Eu aposto em mim, eu sou mais eu, cara. Já lutou com um cara de 1,95 ou não, né? Já, já. É mais fácil cair. A gente bate embaixo. John Jones não, né? John Jones não. Outra categoria. Mas eu sabia que eu acho que ele joga sujo, cara? Eu acho que toda a luta dele, cara, agora é um negócio sério. Ele sempre vai com os dedão assim, ó. Ele vai mantendo a distância, mas com o dedo aberto. Mas o UFC agora já proibiu isso. Não pode fazer mais isso. Não, e pra mim, o negócio é verdade, Jacaré. Tem coisas que eles fazem que é proibido. Já tinha que perder um ponto. Por exemplo, contra o Romero. Romero. Tem vez que você derrubar, ele segurava na grade. Não, ele segurou na grade. Cara, já tinha que perder ponto. Agora o cara avisa, ó, não pode. Pô, ele já sabe que não pode. O John Jones, ele vai com o dedão aberto. Pegou no olho, você vai perder ponto. Tem vez que ele faz duas vezes que vai perder. Não, já tem que perder de primeira, não é? Também concordo. Pronto. Ô, Dana White, para de ser mal acabado. Rouba só pros outros. Vamos roubar pros brasileiros. Ele tem que estar na próxima disputa de cinturão, Dana White. Todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, vai lá no Instagram, Dana White. Fala, põe o Jacaré na disputa de cinturão. É, Jacaré pelo cinturão. Jacaré pelo cinturão. Beleza, hashtag Jacaré pelo cinturão. Vamos bombar aquele careca, filho do Maia, agora. É nóis, vamos embora. Outra dúvida que eu tenho. Eu, antes do show, eu fico umas vezes na vontade de cagar, nervoso assim, sabe? Você tá naquela luta importante. Vai começar aqui 20 minutos. Dá vontade de cagar ou não? Eu durmo. Durmo antes da luta. Fala a verdade. Durmo. Você cochila de boa? Eu cochila. Em paz? Olha o que a vida com Deus não faz com a pessoa. Tem uma batalha diante dele, ele tá em paz e dorme. E você acorda pra lutar assim? Não, eu acordo aqui e se luto. Mas não perde reflexo não, ter dormido há pouco tempo? Não, não. Descansar é melhor. Eu sempre durmo à tarde e no ginásio eu fico lá morgado. Nossa, eu nunca imaginei isso, cara. De verdade mesmo. Mas dor de barriga nunca? Não, nunca, nunca. Dor de barriga não. Olha lá. Mais uma coisa pra você aprender. Pra você ser um vitorioso, você não pode cagar na véspera. Você tem que já dormir. Tem que dormir, descansar, deixar Deus no controle. Aqui, pro Jonathan Neme, porque eu gosto dele, entendeu? Ah, misericórdia. Você vai fazer isso pra mim? Ah, mas esse é ruim. Ah, não. Imagina se fosse assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Imagina que sou eu aí, vai. Você gosta tanto de mim assim, cara? Sim, sim, sim. De irmão pra irmão. Irmão, né? Em Cristo. Em Cristo. Olha só, mas se não fosse, meu irmão. Só do cara apertar já tá doendo. Um, dois, dois, dois. Música Sei lá, você tem muito trash talk Os caras ficam provocando o outro, tá ligado? Aí eu vou falar uma coisa e responde coisa de mim, beleza? Tá bom Você é feio pra caramba, meu irmão Eu sei disso, mano Eu sei disso Você é desengonçado, caneludo Isso é errado, viu? Eu não sou Minhas pernas são totalmente proporcional, gente Não é não, cara Desengonçado demais? Desengonçado demais Então vamos ver Você é crente, mas parece que você bebe uma cerveja Você tem barriguinha de chup Não, isso aqui é comida, não é gordura, não É bacon É bacon Você peida muito fedido, meu irmão Não, não perdeu Não? Você não toma suplemento, não? Não toma suplemento Não toma? Ah, então o pedeu é gostoso, gente Vai mentir no teu dia Calma, você faz mil Olha aqui Que bosta, peraí, calma Que é difícil, mano O cara, tipo, parece que ia me dar um beijo Olha aqui, olha o rosto dele Eita bexiga Calma Eu tô... Não, eu vou tentar ficar sério Vamos ver, vai, fica sério Você não põe a mão nunca? Você vai assim? Nunca encosta no médico Você não encosta? Então vai, pra senão você trabalhou Pérez Essa é ailsão Não tem mais Ele tá botando 6 minutos pra começar, vamos lá Tive! Tive! Hahaha. Hahaha. Não! Caralho! 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 Não! Não, mano! Ai, meu Deus! Ai ... Ah! Ei! Tua de fator de strat, voia ... ... o pezoischirope para fenyona esfera Você vai formar essa daí... Pera aí, pera aí. Deixa eu terminar aqui. Ah, deixa eu respirar, não! Olha, eu estou empatando. Ah, não! Eu vou fazer isso. Eu estou pedindo ele. Fez tanta força que fedor. Vem cá pra você desfilar o catinho aqui. Confesso. Ele peidou. É Thresh Talk, cara. Você é peidão. Fala a verdade, senão eu vou te pegar. Fala a verdade. E precisava sair por baixo. Ele é fora. Fala... Fala a verdade. Fala a verdade. Fala, que faz parte, cara. Você é meu amigo! Meu Deus! Ah não! Ah! Ah! Perdi! Perdi! Ó, vem cá! Seque aí, você não pode mentir! Você perdeu ou não perdeu? Perdei! Falando com você, cara! Você tem dois minutos mais! Que difícil, cara! É difícil, é cansado! Você bate bem demais! Não, bate demais! Eu não estou desenvolvendo todo meu box pra não te machucar! Ah, tá, tá bom! Que difícil, cara! Fala pra mim, o certer eu matei em envergadura ou não? Você quer, fica aqui, ó! Você tem envergadura, não! Não faz assim! Fica aqui! É... É isso! Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Ela já é! Fala! Ah! 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 Ele é trela! Ele é trela! Ele é trela! Perdi três vezes num round só! Ah! Ah! It's over, mano! Você é o campeão! Você é o campeão! Você ganhou do melhor, que sou eu! Então você é o campeão! Segura aqui! Você vai abaixar o jujitsu! Segura! Segura! Vai embora! Ah! Fatality! E aí... Fala aí! Fala aí que você deu pra se machucar.... Só alcançar! Amigo, obrigado! É... Eu sei que você não vai me derrubar porque eu estou na base aqui! Eu vou! Só faço uma certa relação! Cara, A partir de hoje, vamos olhar com outros olhos desses caras aqui! Por lutar, a gente olha lá nesse primeiro round e veio morrendo. Veio com dois e a gente tava morrendo. Vocês são um fera, cara. Obrigado, meu Deus. Eu espero muito em breve ver esse cara aqui, ó. Cinturão, mais um Brasil. Oh, meu de Deus. Deixa eu dar um prazo, só um. O que? No teu braço. O que? Solta. O que? O braço, solta, rapaz. Tá demais, né? Tá parado. Baixo aqui daqui. Ó, aqui em qualquer lugar. Tanto, cara. Siga melhor? Tanto, tá só bater. Parejo, cara. Tô do lado. Mais embaixo, mais embaixo, não dói mais. Dói, dói sim, mais. Já isso doeu. Vai bater mal, né? Bate muito pra caramba. Se você gostou desse vídeo aí, ó. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Dê sugestões aqui. Dê sugestões aqui em outros vídeos que a gente pode fazer assim. E, óbvio, bora seguir o Jacaré lá no Instagram. Você tem outras redes sociais, não? Só o Instagram. Só o Instagram. Só o Instagram. Eu só posto no Instagram. Eu tenho o Face, mas é o Ronaldo Jacaré no Instagram. Se você olha no direct, te vendo, acompanha? É, eu posto muito pouco. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas o Instagram é muito bom. Ah, então bora lá, gente. Segue lá. Ronaldo Jacaré. Tá no Instagram, é Ronaldo Jacaré. Ronaldo Jacaré. Ronaldo Jacaré. E bora todo mundo pro Instagram, dona White, esperando o Gostê, falar Jacaré na disputa do sincrono. Bora assistir. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pela força. Obrigado pela torcida. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Quem não der like, ele vai fazer o quê? Porrada! Ó, gente, meu estado aqui. Você vai falar, lembra uma hora eu dei um soco e falei que deu meu dedão? Ah! Meu dedão. Olha aqui, véi. Que isso, cara? Tem enxado e tá roxo. Você acredita? Maravilha. Eu dei um soco errado, acho que eu dei com um dedão assim. É, provavelmente. Você acha que quebrou ou não, né? Quebrou nada. Eu dei pra pior. Eu queria que tivesse quebrado pra poder falar, eu machuquei socando o jacaré. Queria ser mó moral, né? Onde você machucou tua mão? Socando o jacaré. Queria ser massa demais. Olha lá, morrendo de medo. Só pra os caras apertar que eu tava doendo. Ué!